Oi pessoas, Elzinga aqui e hoje eu vim a convite da Sinoscar, concessionária Chevrolet para falar sobre as coisas que acontecem todo o bendito ano na Expo Inter. Mas primeiro vamos dar uma contextualizada no negócio todo, que aliás está fazendo um calorão desgraçado aqui hoje. Para quem não conhece, a Expo Inter é uma feira louca de especial que muito virjão de plantão deve achar que tem a ver com o internacional, mas tem nada a ver. Na realidade é uma exposição internacional de animais, máquinas, implementos e produtos agrícolas. Basicamente motivos que vão fazer com que quem mora na cidade fique horas e horas batendo selfies para postar no Facebook. Mas chega de enrolação e vamos para a parte que interessa. Primeira coisa que você precisa saber sobre a Expo Inter é que todo o bendito ano chove nesse evento. Pode estar fazendo uma seca desgraçada dias antes, pode fazer uma seca desgraçada dias depois, mas durante o evento sempre vai chover. Particularmente hoje está um dia de sol, mas experimenta dar uma olhadinha na previsão do tempo, funciona melhor do que qualquer dança da chuva. E é bem natural que aqui chova e a chuva cair a terra e a terra vire barro. Mas não é qualquer tipo de barro, não. Aqui o barro acaba impregnando na tua roupa, no teu corpo, que só sai no próximo dilúvio. Mas tudo bem, o pessoal nem dá muita bola para isso mesmo. E todo santo ano sempre vai ver que vai aparecer alguém com umas teorias conspiratórias sobre o que deve ter dentro dessas três bolas gigantes logo aqui na entrada da Expo Inter. Eu acho que isso daí é coisa de alienígena, porque não faz sentido essas bolas gigantes. Quem é que inventou isso? Na verdade, dentro dessas bolas gigantes aqui tem estande de artesãos e também de outros comerciantes. Pode entrar ali dentro que não tem problema nenhum e não tem nada de outro planeta. E em toda edição sempre acontece o tal do freio de ouro, que basicamente é uma competição para comprovar as habilidades do cavalo crioulo e também do jinete, reproduzindo as atividades do dia a dia no campo. Mas se você for da cidade que nem eu, não vai entender muita coisa que está acontecendo aqui. Mesmo assim, vale muito a pena assistir. Primeiro dia aqui na Expo Inter eu já comprei um cavalo louco de bueno. Dá uma olhada só nisso daqui. Me disseram que logo logo ele cresce. É só esperar um pouquinho aqui e dar umas comidinhas para ele. Show de bola. Se tu gosta de coisa de gaúcho, se acostume que aqui na Expo Inter tudo é motivo de churrasco. Duvira tu caminhar em qualquer pontinho aqui dentro e não sentir um cheirinho de carne assada. Basicamente, isso aqui aquece para a semana a farroupila. Então tu imagina o tendel. Não importa que dia que você vê, ou o que você esteja fazendo aqui na Expo Inter, tu sempre vai encontrar alguém pelo caminho te dizendo que nunca vi um animal desse tamanho e outras pessoas dizendo que nem sabia que existia esses animais aqui. Ô meu, tu falou aqui que só tinha bicho do campo? Aqui esses camelão aqui com as corcundas em cima? Isso aí é um boi, rapaz. Não tá vendo? Mas que parece um camelo, parece. E só pra tu ter uma ideia do tamanho desse negócio aqui, todo santuano mais de 400 mil pessoas passam pelos espaços da Expo Inter. Mas isso não é mais louco não. Mais louco é ver todo mundo batendo foto e colocando no Facebook, sempre com os mesmos boi, colocando legenda e fazendo de conta que entende alguma coisa. Tipo eu. Boi, 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 cavalo. Ou será que isso é um boi também? Eu não sei, não entendo esses bichos. Mas chega de falar de boi e vamos falar um pouco de cavalo. Eu tô no stand que tem o maior número de cavalos do universo. Sabe onde é que eu tô? Ah, nasci no Oscar, obviamente. Cara, carrinho nesses aqui, ó. É um estábulo dentro, hein? Gostou da sacadinha, né? Mas vamos seguir o baile agora. Bom, galera, agora chega de ficar falando todas essas coisas e tá na hora de dar uma banda com meus cavalinhos aqui, né? Enquanto isso, você fica aí comentando sobre as outras coisas que acontecem na Expo Inter, os costumes das pessoas, sobre as suas experiências. Não esquece de compartilhar, de curtir e de marcar os amigos aí, tá? Beijo! Caraca, velho. Isso aqui é bom pra ir lá pra vossa. Isso aqui é mais legal do que parque de diversão, aqueles parques que o poder lá que põe na cidade. Que vai cair! Tem carga que vai descer! Agora acelera. Ela sai. Nossa, velho! Tem uma possibilidade. Isso aqui é lá em caixinhas. Aqueles mo... Nossa, olha aí pra casa. Vai tombar! Pode subir, pode subir. Vai tombar isso aqui, cara! Tá assim, gente. Nós estamos... Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto